Oi gente, sou Luciana Fonseca, passei pelo processo de emagrecimento e decidi gravar esses vídeos para dividir com vocês como foi maravilhosa essa experiência para mim. Eu sempre falo que foi maravilhosa, a pessoa pensa no glamour, naquela coisa fácil, rápida, prática. Gente, não é sobre isso, tá? Quando eu falo maravilhosa, é pelo aprendizado que o meu processo de emagrecimento me trouxe. Tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida profissional. Gente, passar pelo processo de emagrecimento não é fácil, é o que eu já disse aí na primeira parte do vídeo. Mas é que assim, quando você for passar pelo processo de emagrecimento, se é isso que você quer, se você já tomou sua decisão, faça isso de uma maneira muito consciente. Consciente primeiramente, priorizando a sua saúde. Ai, eu peço desculpas pelo barulho que vocês vão escutar aí de cachorro, de caminhão, porque é aquilo. Não dá para eu esperar o momento certo para gravar esses vídeos, porque esse momento certo por aqui é bem difícil. Mas enfim, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então é sobre isso, quando eu decidi que era o momento de passar pelo processo de emagrecimento, eu primeiro busquei como eu podia agir, como era que eu ia conseguir agir diante das dificuldades. Mãe, dona de casa, que trabalha em casa, que trabalha fora. Eu não queria fazer do meu processo de emagrecimento um fardo, já falei muitas vezes em outros vídeos. E eu consegui, gente, passar pelo meu processo de emagrecimento, conseguir meu resultado, consigo cuidar de mim hoje, que também foi sobre isso. Foi aprender mesmo a cuidar de mim, sabe? Não é só pelo corpo, não é só pela beleza física, a beleza externa, não. Foi cuidar de mim mesmo, de dentro para fora. Porque quando a gente é mãe, quando a gente é dona de casa, se a gente não tiver cuidado, isso consome mesmo a gente e a gente não consegue esse tempo para cuidar da gente. E isso pode se transformar até mesmo numa doença ruim. Muito ruim, porque eu digo que é a doença daqui, que é a pior doença. Porque a doença física, muitas vezes, a gente vai, faz o tratamento, toma o remédio, a gente fica bem. Mas a doença daqui é muito mais difícil de ser tratada e de ser curada, principalmente. Então, para quem não sabe, eu sou esteticista, eu sou formada em enfermagem também, mas hoje eu atuo na área da estética. E eu lido com isso, eu lido com esse tipo de pessoas, de mulheres que buscam isso. Então, quando eu falo para vocês que o processo de emagrecimento, para mim, foi muito importante, foi sobre isso, para a minha vida profissional. Para hoje, a cliente deitar na minha maca e eu ter também essa experiência particular, sabe? Assim, de comprovação, de afirmar para ela que ela consegue sim passar pelo processo de emagrecimento, mas principalmente sem colocar em risco a saúde dela. E aí, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, gente, cinco exercícios que sim, eu emagreci me exercitando em casa. Eu já mostrei em outros vídeos, já falei em outros vídeos, vocês vão ver aí em rotinas minhas, que todos os meus exercícios são feitos em casa. A única coisa que eu faço fora de casa é caminhar da barra corrida, quando dá para eu ir. Então, foi isso que eu fui buscar. E eu, gente, emagrecer, coloquem na cabeça de vocês. Primeiro lugar, alimentação. Alimentação, eu digo que é o primeiro lugar. Eu estou falando de água, eu estou falando de alimentos que vai te ajudar no teu processo de emagrecimento. E saúde também, porque quando você entra no processo de emagrecimento, há essa mudança de hábito e isso mexe sim com a sua imunidade. Então, principalmente, você buscar um profissional para te ajudar é muito importante sobre isso, para você saber quais são os alimentos que vão te ajudar tanto para você emagrecer, secar o teu corpo do jeito que você quer, mas também você cuidar da tua saúde, tua imunidade. Isso é muito importante. Então, a gente sabe, hoje, com a facilidade de informações que a gente tem nas redes sociais, de profissionais dando dicas e conversando e explicando sobre isso, o processo de emagrecimento inicia realmente pela boca, né? Os alimentos que a gente vai ingerir, que vai colocar no nosso cardápio. E depois, atividade física, seja ela qual for que você queira, que também é outra coisa que eu falo, que hoje a gente tem uma facilidade tão grande. Quem não tem dinheiro para pagar uma academia, você consegue fazer seus exercícios em casa com ajuda e com orientação e com aulas de professores maravilhosos e todos os tipos de exercícios, né? Se você não gosta de fazer um exercício específico, tem tantos outros exercícios para você fazer, para você movimentar o teu corpo aí, sair do sedentarismo e conseguir ter o resultado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os exercícios, gente. Esse treino que fez muito parte do meu processo de emagrecimento. Esse tipo de treino me ajudou demais a emagrecer. Eu fazia esse treino diariamente, sabe? Assim, independente se eu tinha treino específico, que eu já expliquei para vocês como eu organizo meus treinos, que também foi através de um profissional que eu fiz essa organização, enfim. Mas esse treino, esses exercícios fazem parte diariamente da minha rotina e até hoje. E aqueles dias também que eu não estou com vontade de fazer treinos específicos, ou eu subo no meu simulador que eu já mostrei para vocês, ou eu faço esse treino aí. Gente, me ajudou demais. Agora, bora aí para o vídeo para vocês assistirem mais um vídeo de rotina meu e depois a gente conversa mais um pouco, porque eu gosto, porque foi bem para mim. Eu quero dividir com todo mundo. 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 Eu cobrou... é isso, e um besouro gente, aqui tá chovendo muito, olha aí já mudando, mas não é que tá chovendo muito, e os bichos, meu Deus do céu, mas é isso sobre isso, a gente veio buscar essa natureza, esse convívio mais perto sem poluição, e é isso a gente tem que aprender lidando com essas coisas, então desde já eu peço muito desculpa a vocês assim, porque eu não tenho luz, né, aquela luz pra melhorar o ambiente a claridade e tal, dos vídeos mas agradeço muito quem tá aqui comigo aos pouquinhos o canal tá crescendo e eu fico muito grata, gente grata mesmo, porque o que eu quero passar pra vocês é isso, é essa realidade sabe, é esse cuidado, é o que eu falei aí no início do vídeo não é só essa parte aqui, sabe, externa é você se cuidar mesmo principalmente nós mulheres que é o que eu já falei eu sei que tem homens que assumem esse papel também mas a maioria ainda é as mulheres e a gente ter essa rotina dupla não é fácil mas a gente tem que se cuidar porque é cuidando da gente a gente estando bem consegue cuidar de todo o resto, né de tudo que a gente tem que fazer e fazer bem e a gente tá feliz então é isso gente o vídeo de hoje era esse mais esse vídeo de rotina que eu queria dividir com vocês que a gente consegue sim se organizando com calma calma, ó respira se organiza aí no caderninho mesmo no teu celular na tua agenda aqui, ó dá super certo se gostou do vídeo não esqueça de avaliar e como sempre um beijo fiquem com Deus se cuidem e até o próximo vídeo tchau